A CIDADE NO BRASIL Tenho muito orgulho em estudar numa das melhores e mais antigas universidades de todo o mundo. A Biblioteca Joanina é uma epopeia ao conhecimento. Inspira a vanguarda da tecnologia. Made in Coimbra. Já imaginaste a vida de um estudante de Coimbra? Caminhar pelas ruas da alta e ouvir Carlos Paredes. Trajar de capa e batina. Cantar serenatas. Fazer amigos pela praxe que duram toda a vida. Rituais centenários. A tradição faz parte das nossas vidas. O meu restaurante favorito é o Zé Manel dos Ossos. São locais místicos como estes. Os verdadeiros bastiões da cozinha tradicional portuguesa. Paredes forradas a saudade. A amizade brinda-se com o nosso vinho. Feito com a nossa uva. A vaga. Nas vinhas do meu pai na bairrada. As vindimas são a minha estação favorita. Apanhar as uvas. Andar pelos campos. Ver o pôr do sol sobre as vinhas. Oh, que limbra dos amores. Lugar da maior tragédia de amor em Portugal. A Quinta das Lágrimas. Onde Pedro e Inês provaram que o amor conquista tudo. Agora, é o nosso hotel. Cheio de vida. Principalmente pela boa disposição do Chefe Dias. O nosso fado é o mais sentido de Portugal. A música faz parte das nossas vidas. E o fado é a nossa alma. Silêncio. Que se vai cantar o fado de Coimbra. O nosso fado é o mais sentido de Portugal. A guitarra de Coimbra dá ritmo à nossa vida. E a saudade ao nosso destino. Ao meu destino. Só quem passa por cá é que sabe. O quanto amamos Coimbra. O centro de Portugal. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.